E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas novidades sobre um dos pontos que mais despertam o meu interesse, e eu tenho certeza que de todos vocês, quando se fala de fútbol, que é sobre o que, nada mais nada menos do que a Master League do jogo, e também sobre alguns modos novos online que a galera também está esperando bastante, tá, rapaziada? E nós vamos revelar mais detalhes no vídeo de hoje, então eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, né, rapaziada, do que temos pra falar pra vocês, que pelo menos mostra que algo bom, talvez, tá, lembrando? Porque, cara, considerador de cor, a gente sempre tem que tratar no talvez, algo bom talvez esteja por vir futuramente, tá, rapaziada? Algo bom talvez esteja por vir no futuro, e vamos sim trazer já algumas notícias iniciais, e sim, oficiais, sobre esses modos, tá, rapaziada? Sobre esses pontos. Lembrando, galera, quem puder deixar aquele like vai ajudar pra caramba, quem puder se inscrever aqui no canal também vai ajudar muito, tá, rapaziada? Não esqueça de se inscrever aqui, deixar o seu like aqui abaixo. E lembrando também, cara, se você está à procura do FIFA, rapaziada, o jogo já está sendo vendido na loja W2E Games, tá, rapaziada? Lá você já encontra o FIFA em todas as plataformas, em sua pré-venda, em um preço muito bacana. Ele está disponível pra PS4, PS5, Xbox One e o Xbox Series, tá, galera? Lá você consegue ir bem legal na mídia digital. E lembrando que colocando o meu cupom de desconto, que está aqui no primeiro link na descrição, você consegue um desconto bem bacana, tá, galera? Então, lembrando, mano, o link da loja está aqui no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado. Usando o meu cupom, você consegue aquele descontinho bem camarada, fechou? Então, tá esperando o quê? Pra comprar o seu FIFA 23 imediatamente na loja W2E Games. Bom, rapaziada, agora vamos falar sobre o que importa do eFootball, né, galera? Vamos falar sobre eFootball, né, cara? Porque, diferentemente dos outros anos, né, velho? A gente tem que fazer propaganda nesse ano apenas do FIFA, né, cara? Porque o eFootball, por mais um ano, mantém aquele mesmo padrão do... Vamos dizer que do free-to-play, né, cara? Free-to-play, né, mano? E, sim, como vocês sabem, já está aí o eFootball 2023. E as novidades do eFootball 2023 vai vir como, mano, Elba? Já que o jogo veio e não veio nada de novo, tá ligado? Vai vir através das atualizações, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. E a gente sabe que a Master League não vai chegar esse ano. Lembrando, tá? Quem tem a esperança da Master League chegar esse ano, a gente já sabe que isso não vai acontecer. A Master League não vai chegar no ano de 2022, tá, galera? Ela não vai chegar, infelizmente. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas notícias interessantes, tá, galera? Algumas notícias interessantes que falam acerca disso, tá, rapaziada? Que falam acerca disso, sobre a Master League e também sobre conteúdos online, tá, galera? Que a galera também está esperando, lembrando, para o console. Aqui temos o Durandil, que com o lançamento do eFootball 2023, ele acessou os códigos do jogo, onde já mostra alguns detalhes sobre o que já foi inserido e o que também está em desenvolvimento. E aqui temos, ó, Boas notícias para os fãs de Master League. Está bem em desenvolvimento, como evidenciado pela tabela de cutscenes adicionada nos arquivos do jogo. Apenas os nomes das cenas mostradas, por enquanto, mas parece seguir um caminho semelhante ao do PES 2021, né, rapaziada? A mesma base, basicamente. Com o primeiro dia, pré-temporada, entrevista do Capitão e assim por diante, né, galera? Então, basicamente, esses códigos aqui mostrados por ele, aqui abaixo, mostram alguns detalhes bem legais sobre o eFootball e sobre o desenvolvimento, no geral, da Master League. Mostra que, basicamente, vai seguir no mesmo padrão do PES 2021, né, galera? Vai seguir no mesmo padrão do PES 2021 e isso é algo negativo. Cara, eu não considero algo negativo, tá ligado? Eu não considero algo negativo, eu considero algo até que bem bacana, né, rapaziada? Eu considero algo bem bacana porque o PES 2021 colocou em si muitas melhoras. E, aparentemente, vai seguir no mesmo padrão dos PES anteriores e você esperava mesmo que teria alguma Master League nova? Completamente nova? É óbvio que não, né, cara? A Konami vai vender porque os fãs estão enchendo a paciência deles pra isso acontecer e, cara, quando a gente vai chegar à Master League, eles só vão destacar o que vai ter de novo e, provavelmente, todo o resto que eles não mostrarem vai ser a mesma coisa. Eu já tenho quase certeza, tá ligado? Mas, aparentemente, vai seguir no mesmo padrão naquele estilo de capítulo, né, cara? Aquele capítulo que eu não curto, porque não é que nem o no Fifo, interativo, independentemente do que acontecer, vai ter determinados acontecimentos? Não. O PES não, cara. O PES é sempre aquele mesmo roteiro. É seguido todo ano. Ah, chega, tá o capítulo, entrevista. Estrena no campeonato, é isso. Aí tá chegando um clássico, mostra aquela cutscene do jogador estreando. É basicamente isso. E, aparentemente, o eFootball também vai continuar dessa forma, tá ligado? Também vai continuar dessa forma, rapaziada. E outros detalhes também. Aqui tem mais algumas informações que, se vocês quiserem ver, vocês pausam o vídeo e dão uma olhada melhor, tá ligado? Mas que, pra mim, eu não acho tão interessante. Mas, aqui abaixo, que foi atualizado por ele, fala que algumas linhas adicionadas no código 2.0 mencionam também que eles já estão em teste. Ou seja, o que que tá em teste, mano? Os servidores para o lobby, um contra um. Isso para os consoles, tá, rapaziada? Porque para o mobile, o lobby de amistosos com seus amigos já está disponível. Fala que o lobby, um contra um, para os consoles, já está sendo testado para chegar, já. Possivelmente, no mês de dezembro, né, cara? No mês de dezembro, de novembro. Também o co-op. Ou seja, você poderá jogar com dois contra dois, três contra três e assim por diante. E o team play. Esse team play, eu não entendi, pra princípio, como é que funciona basicamente. Mas, aparentemente, será basicamente como funciona o Pro Clubs da EA. Isso eu falo da gameplay. Cada um controlando um jogador. Mas, eu não sei se vocês poderão criar o seu personagem. Eu não sei como é que vai funcionar esse modo, tá, rapaziada? Talvez só seja realmente um modo interativo com as equipes. E cada um joga com o jogador. Talvez seja assim. Não sei se eu não é preguiçosa, né, cara? Eu não duvido nada. E, de quebra, rapaziada. Já quero mostrar para vocês que está rodando essa imagem aqui. Tanto que já tem aqui na resposta aqui abaixo. E está rodando essa imagem. Eu vi em alguns grupos, cara. Eu, a princípio, já sabia que era fake, tá? Que está rodando essa imagem. Está falando um pouco sobre os preços dos conteúdos. E eu já sabia que era fake, tá? Porque, cara, é só você bater o olho que você já vê na cara que é fake. Principalmente por conter o logo do MyClub aqui. MyClub aqui. Nem tem mais MyClub, tá ligado? Aqui está em futebol. E aqui é uma imagem que, supostamente, está demonstrando os preços do modo. Aqui já mostra. Ele já fala que é fake. Mas é só esclarecer o mesmo. Porque já estava aqui abaixo. Já resolvi mostrar para vocês. Porque caso vocês vejam essa imagem em algum lugar. E fiquem em dúvida, tá ligado? Sim, rapaziada. Se trata de uma imagem fake, tá? Até porque a gente nem sabe se vai ter um estrelato. A gente não sabe, basicamente, como é que vai funcionar as outras coisas, tá ligado? E o MyClub, nem tem MyClub, tá ligado? Então, só por daí, qualquer pessoa já poderia deduzir que essa imagem é falsa. Mas tem gente que pode se induzir achando que é real, tá, rapaziada? Mas não. Se trata, sim, de uma imagem falsa. Mas, bom, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido as informações. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Amanhã eu estou preparando um vídeo bem legal de PES 2021 para vocês. Eu espero que vocês curtam, tá, rapaziada? Vai ser um vídeo diferente, tá? Que eu vou postar para, basicamente, perguntar para vocês se seria legal, se seria bacana a gente começar alguma série de PES 2021 com pet aqui no canal, tá, rapaziada? Então, cara, fica de olho no vídeo que vai sair amanhã, fechou? Ficando por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. E... Falou! Ficando por aqui, rapaziada. Ficando por aqui, rapaziada. Ficando por aqui, rapaziada. Ficando por aqui, rapaziada. Ficando por aqui, rapaziada.